Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Hoje o ateliê Pé de Pet vai trazer uma dica muito legal de uma peça bem simples, porém bonita e de fácil aceitação. Eu acho que vai ser uma sugestão muito boa para a gente levar nas nossas feiras de final de ano. Esse arquinho com flor dupla, uma menor e uma maior, isso sem contar que é muito fofo, né? Então vamos fazer? Nós vamos precisar para fazer esse arquinho de retalho de tecidos, um arquinho de plástico bem maleável para não prejudicar a cabeça da criança. Esse arquinho aqui, ele mede 1 cm de largura, tá bom? Tesoura, uma faixinha de tecido de 4 cm de largura por 38 de comprimento. Eu até já trouxe costurada em uma das extremidades, não sei se vai dar para ver, mas eu já passei aqui uma costura e vim e um lado deixei aberto para a gente desvirar. Vamos precisar de linha, agulha e molde. Um molde maior com 12 cm de diâmetro e o menor com 9 cm. E vamos precisar também de malho dublado, tá? Porque para essa flor ficar assim gordinha, bem estruturada, ficar com volume, a gente pode usar o nada dublado, tá? Nesse caso aqui, as mantas não vai ficar muito legal, porque vocês podem até me perguntar, e manta? Não tem problema? Não, eu acho que as mantas, mesmo sendo a R1, ela vai ficar meio que bruta. Então, eu acho que nesse caso, de repente o feltro, mas eu acho que nesse caso, o nada dublado, eu acho que é o melhor material para usar, tá? E vamos precisar também de botão forrado ou fuchiquinho com plumante dentro, também dá o mesmo efeito que não tiver o balancinho, tá? Pode ser também um fuchiquinho com plumante. Bom, então vamos fazer, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, cortar três círculos do menor e três do maior, tá? E aí, aqui, olha, se vocês observarem, eu usei cores diferentes. Por exemplo, na flor maior, eu usei tecido amarelo e na de cima, jantar padinho. Então, a gente vai cortar três círculos do maior e três do menor, tá? E aí, eu não sei se vocês observaram que a parte do forro, eu não cortei exatamente do mesmo tamanho. Eu corto um pouquinho maior, então, eu coloco direito de um tecido sobre o outro, o direito do outro e embaixo eu coloco o malho dublado. E aí, passo uma costura, passo uma costura em toda a volta, venho, corto o excesso, tiro todo o excesso de forro e de malho dublado e, ó, vai ficar assim, né? Vai ficar desse jeito. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar minha flor ao meio, meu círculo, né? Eu vou dobrar ao meio e vou cortar, olha. Nós vamos precisar de cinco pétalas, mas pra vocês adquirirem cinco pétalas, tem que cortar três círculos de cada, não tem jeito, né? Que vai totalizar seis pétalas. Uma, a gente descarta. Uma de cada flor, a gente descarta. Descarta entre aspas, porque depois a gente pode usar pro outro trabalho. E aqui, olha, como ele tá sem acabamento, porque eu cortei, a gente tem que ter um certo cuidado pra não ficar manuseando muito. Então, o que que eu vou fazer, olha? Eu vou segurar aqui, aqui, e vou desvirar. Tá vendo? Só tomar um pouquinho de cuidado pra não ficar mexendo muito aqui, pra não abrir. Tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Ó. Aqui eu usei o forro amarelo mesmo, mas vocês podem usar, sei lá, usar o que vocês quiserem, tá? E aí, feito isso, vamos começar a fazer a flor. Eu já fiz a grande. É aquele mesmo esquema. A gente vai passando as pétalas dentro da agulha, puxa pra linha, igual aqueles fuchigo comuns. Aqui eu já adiantei, tá vendo? Já tem três, e aí eu vou fazer as outras. Ó. Vou fazer a mesma coisa que a gente tá acostumado a fazer com aquela florzinha dobrada. Não tem uma florzinha? Que a gente faz muito dela? Olha. E vou colocando na linha. Ó, vou colocando na linha, olha. Mais uma. Esse botão forrado, tá? Além dele, ou do miolinho, quem não quiser colocar, pode ser um botãozinho pronto também. Tem muito botão de bichinho, de florzinha. Também vai ficar bem bonito. Ó, fiz isso. Agora eu vou unir a última na primeira. Ó, unir a última na primeira. E vou fazer o arremate. É bem facinho de fazer. E é um trabalho legal, porque pra gente levar, assim, pras feiras, de final de ano, eu esse ano tô investindo muito em miudezas. Também, né? Porque tem sempre, assim, aquele público que tem condições de comprar uma pecinha mais cara. Mas também tem aquele público que gosta de levar lembrancinha pras amigas. E aí, a gente tem que ter essa opção de ter um produto mais em conta. Tá? Agora, olha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou posicionar uma flor sobre a outra. E ao invés de eu colocar pétala com pétala, eu vou deslocar. Tá vendo? Eu vou deslocar e vou colocar desse jeito. Tá? Vou dar um nozinho aqui. Vou só diminuir a linha. Colocar um fio só. Colocar um fio só. E vou costurar. Tá vendo? Eu venho aqui entre as pregas. Ó. Passo pra cá. Passo pra lá. Tá vendo? Tá vendo? Bom, isso aqui todo mundo sabe fazer, né? E aí, eu volto pra cima mais uma vez. E não tiro a linha. Eu venho com o botão forrado. Eu vou colocar esse rosa aqui, ó. Pra contrastar. Eu venho e prendo ele. Tá? Eu venho e prendo ele. Vou deixar aqui por enquanto. E aí, a gente vai pra encapar o arquinho. Eu venho com a minha madeirinha. Tá? Ou com uma agulha, como eu já falei, uma agulha de crochê. Ou um palitinho de churrasco. Eu utilizo os meus recursos. Eu gosto muito de fazer aquilo que melhor me dá um suporte pra trabalhar. Ó. Viu? Desvirei. Aí eu venho. Essa margem de costura tem que ser um pezinho de máquina, tá gente? Porque ele tem que entrar bem apertadinho assim, tá? Por isso, que se você tiver muita dificuldade e não conseguir dar aquela margem de meio pezinho de máquina, diminui um pouquinho a largura dessa tripinha aqui, olha. Coloca três e quase quatro. Eu coloco quatro porque eu já sei a medida certinha da minha margem de costura. Eu consigo fazer a margem de costura direitinho. Mas quem tiver dificuldade, tá? Diminui um pouquinho. Ao invés de quatro, diminui pouca coisa. E aí eu vou engatar. É só empurrar aqui dentro direitinho. Ó. Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha agulha de... Uma agulha de crochê e vou... Até que ficou um pouquinho grande, ó. Pode ser menos. Pode ser trinta e sete. Aí eu vou pegar a agulha de crochê e vou enfiar aqui, ó. Vou empurrar pra dentro. Que ele vai entrar direitinho. Eu não tô com a agulha de crochê aqui na mão. Mas vocês façam isso, tá bom? E aí vem com o pontinho invisível. Com a linha no mesmo tom que esse acabamento aqui vai ficar direitinho. E vai pegar a sua flor. Linda e maravilhosa. Vai posicionar do lado, tá? Coloca do lado. Vocês podem colar com cola. Mas... É uma cola... Bom, eu não vou falar o nome da cola. Mas é uma cola que ela é muito boa pra isso. Ou costurar, tá? Pode costurar com linha no tom. Porque não vai precisar colocar rodinha de feltro. Nada disso, tá? A própria linha direitinho, ó. Porque aqui você vê que não fica muito... É... Sem acabamento. Então você vai colocar aqui. E costura com linha no tom que ele vai ficar direitinho. Deixa eu mostrar como que ficou esse daqui, ó. Ó. Eu usei uma linha aqui amarela que nem tá aparecendo. Então não precisa colocar rodinha de feltro ou de fuxiquinho nada. Que ele vai ficar assim. Desse jeito, olha. Então essa foi a dica de hoje. Vocês podem fazer, inclusive, com uma flor só. Ou a menor ou a maior. Como eu fiz aqui, olha. Eu até, inclusive, coloquei uma rendinha. Tá vendo? E uma folha. Já fiz um arquinho diferente. E olha. Então essa foi a dica do ateliê Pé de Pet. Curte minha página lá, gente. Compartilha com os amigos de vocês. É ateliê Pé de Pet. Se inscrevam no meu canal, lá no YouTube. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.